E agora é hora do quadro Momentos Rede B. Hoje nós vamos relembrar uma reportagem de um jogo que causou preocupação entre pais de todo o mundo. O Baleia Azul, em 2017. Acompanhe. Um desafio mortal. O desafio da Baleia Azul é uma espécie de jogo em que jovens de 12 a 16 anos participam nas redes sociais. Mas o que tem de tão grave é o desafio? A resposta está assustando pais pelo Brasil e pelo mundo. O jogo faz os jovens cometerem suicídio. No total, são 50 desafios. No último, o participante tem que tirar sua própria vida. A origem do jogo está ligada a uma notícia falsa publicada na Rússia. A matéria relatava que 130 jovens russos haviam morrido após participar do desafio. A primeira morte confirmada por conta do jogo foi na Rússia, quando duas adolescentes se jogaram de um prédio de 14 andares na Sibéria. Quem são essas pessoas que estão pondo a vida dos nossos jovens, vidas tão caras, em risco? Hoje, o jovem passa por uma situação muito difícil, porque são muitas informações ao mesmo tempo. Às vezes, não dá tempo dele processar tudo isso. E eu costumo dizer que essa é uma fase, a adolescência, em que os jovens precisam estar sempre sendo instigados. E aí, o que acontece? Os pais, preocupados em fazer com que os filhos não sofram o que eles sofreram, não passem pelas dificuldades financeiras que eles passaram, procuram, ao invés de ser pais e mães, serem amigos. E tentam dar aos filhos tudo e mais um pouquinho. Aí eu pergunto a você, eles vão lutar pelo quê? O alvo dos criadores são jovens de 12 a 16 anos de idade, com tendência à depressão. Eles são chamados para participar por meio de mensagens nos celulares. Meu filho não me dá trabalho. Não bebe, não fuma, não gosta de ir para a festa, nem para a calçadinha ele vai. E aí, está fazendo o quê? Não, ele fica lá no quarto, a tarde toda, a noite toda, o final de semana todo. Está fazendo o quê quietinho lá no quarto? Pai e mãe dizem assim, criança pequena, muito quietinha, corra. Corra que está fazendo alguma coisa. Nós dizemos assim, educadores, adolescente, trancado no quarto, corra. Corra porque precisa saber o que eles estão fazendo. A adolescência, ela é uma fase de instigação. E quando esse desafio não vem para o lado bom, ele vai para o lado ruim. Se em casa eles estão tendo tudo, o que sobra para como desafio? O lado negativo. É algo que as pessoas acabam levando na diversão, mas acaba sendo algo muito sério. Porque são vidas em jogo, na verdade. Então, se alguém está participando disso, tem que não só levar em conta a diversão, mas levar que tem vidas em jogo e que é importante divulgar quem está por trás de tudo isso. Pelo menos por aqui na região. Jovem é jovem, ele tem muito o que viver ainda, tem muito o que conquistar, tem trabalho, tem coisas para fazer, lazer e etc. Aí vem esse jogo maldito aí e acaba com a vida deles. É horrível, mano. Eu acho assim, uma coisa horrível que está acontecendo e tudo mais, as pessoas estão se matando. Isso é horrível. Se eu pudesse, de alguma forma, tentar mudar isso, eu tentaria, mas eu não sei como. Quando você acha que os jovens entram nessa brincadeira, entram nessa onda? Assim, tem vários fatores. Pode ser problemas de família, problemas sociais, o jovem pode sofrer bullying, esse tipo de coisa. Ainda, segundo o Cris, coordenadores, psicólogos e professores dessa escola já estão planejando uma palestra com os alunos sobre o assunto. Nós já tivemos uma aluna, eu achei bem lindo, ela nos procurou para dizer que tinha sido convidada a participar do Baleia Azul. Foi um susto. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você pesquisar, outra coisa é você olhar para uma jovem que você conhece, que você sabe o nome, que você conhece a família e ela dizer, olha, eu fui convidada. Então, nós paramos tudo, vamos lá, como é que foi isso? Graças a Deus, é uma aluna muito tranquila, estrutura familiar, muito legal. Os pais são pais, eu conheço os pais dela, são pais de verdade. Depois de serem pais é que são amigos, o pai está ali, pai e mãe ali primeiro, e ela é muito bem resolvida. Então, nós perguntamos, o que você fez? Ela disse, não, não, eu já fui logo conversando, olha, não entrem nisso, quem entrou saia, não tenha medo. Inclusive, nós dissemos, olha, diga aos seus amigos que quem entrou, não tenha medo de sair, não tenha medo de denunciar. Olha, foi fulano que me convidou a entrar, para que a gente possa ir atrás. Porque o que essas pessoas estão fazendo por trás desse grupo, desse desafio, Bruno? São pessoas realmente que estão usando da fragilidade, e aí ameaçam com informações que o próprio jovem deu. Não dá para esconder, até porque juntou as duas coisas, o desafio da baleia azul e essa série, os treze porquês. Música Música